Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Bradesco anunciou o seu primeiro trimestre 6,2 bilhões de reais lucro, abre então as portas para os bancos é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Longe da crise, Bradesco lucra 6,2 bilhões Para analistas, o resultado foi puxado pelo crescimento da carteira de crédito os maiores bancos do Brasil devem ter lucrado 20 bi no primeiro trimestre O Bradesco abriu a safra de balanços dos bancos nesta quinta-feira, dia 25 confirmando a expectativa de números positivos O lucro líquido do primeiro trimestre chegou a 6,2 bilhões de reais uma alta de 22,3% em relação ao mesmo período do ano passado Nossa preferência no setor financeiro, o Bradesco deve se beneficiar de um maior saldo médio de carteira e um mix favorável impactando a margem financeira bruta havia divulgado a XP em relatório O resultado do primeiro trimestre foi motivado conforme destaca o Bradesco em relatório que acompanha suas demonstrações financeiras pelo desempenho operacional com melhores margens financeira com clientes menores gastos com provisões do PDD, que é provisões de devedores duvidosos e linhas de seguros e receitas com serviços O banco destaca o fato de os primeiros indicadores de atividade econômica de 2019 terem apresentado resultados menores do que o esperado As condições para uma aceleração do crescimento na visão do Bradesco continuam presentes, com inflação e juros em patamares baixos e expansão do crédito com as taxas de inadimplência reduzidas A aprovação da proposta da nova previdência nos próximos meses constituiu condição fundamental para o reequilíbrio das contas públicas no médio prazo com importante impacto na confiança dos agentes econômicos e consequentemente retorno dos investimentos privados Atenta ao banco no documento No primeiro trimestre, os empréstimos do banco foram impulsionados tanto por pessoas jurídicas como físicas com expansões de 3,3% e 2,8% em relação aos três meses anteriores, respectivamente Ante o mesmo período do ano passado, os avanços foram 12,7% e 12,6% na mesma ordem O patrimônio líquido do Bradesco alcançou R$ 126,634 bilhões no primeiro trimestre crescimento de 11,3% em um ano e 4,6% na comparação com os três meses anteriores O retorno atualizado sobre o patrimônio líquido médio foi de 20,5% no fim de março Melhora de 0,8 pontos percentuais ante dezembro 19,7 e 1,9 pontos percentuais em um ano de 18,6% É o mais elevado dos últimos 15 trimestres, destaca o banco Os números confirmam que o Bradesco consegue ganhar dinheiro mesmo com a economia andando de lado A instituição dá início a uma leva de balanços positivos dos grandes bancos do país Levantamento do jornal Valor mostra que lucro somado do Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil deve chegar a R$ 20 bilhões no primeiro trimestre alta de 16% em relação ao início de 2018 Vocês viram aí o resultado líquido do Bradesco? 6,2 bi Isso devido ao grande trabalho que eles têm aí com cartões de crédito, juros alto, empréstimos com juros absurdo Eu fiz um vídeo com uma entrevista que eu mostrei pra vocês Juros de 7,9% e 7,2% para clientes de segmento aí considerável Então vocês observam que o Bradesco capitalização, previdência, investimentos abertura de conta, taxas de abertura de conta taxas de tarifas bancárias transferências TED e DOC que eles cobram abertura de contas digitais também com taxas Então o Bradesco ele tem que realmente ganhar dinheiro porque a maioria das pessoas precisam de crédito e o crédito, os juros é alto e acaba o Bradesco ganhando aí de todas as formas investimentos, construção civil, compra de um automóvel compra de uma casa, financiamento pelo Bradesco e por aí vai E tá aí um dos melhores resultados do país O Banco Bradesco divulgou na quinta-feira, agora dia 25 Não é por onde, né? O Bradesco realmente ele é campeão em dar receitas E os bancos aí tem que entender com o Bradesco como que ele faz pra ganhar tanto dinheiro porque eu não lembro até hoje de divulgar um resultado negativo do Bradesco Diferente de outras instituições financeiras como o Nubank que eu até hoje não gravei um vídeo falando de lucro do Nubank o Bradesco ele realmente ele vem aí apresentando ótimos resultados e agora mais uma vez apresentando seu balanço aí no trimestre que maravilha, parabéns para o Bradesco a gente tem que aplaudir mesmo porque foi um bom trabalho dos gestores da instituição porém com isso prova-se também que o Bradesco ele é campeão aí quando você fala de juros alto ele tá entre os maiores bancos onde cobra dos seus clientes juros altíssimos, né? Eu entrevistei um dos membros do canal aí pra ele foi ofertado 7% de juros no exclusivo, né? Eu achei aí uma loucura até falei no vídeo desse assunto mas tá aí a nota do Bradesco referente ao resultado do trimestre deles aí de 2019 esse foi o vídeo de hoje referente ao Bradesco resultado de 2019 no quadro as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus tchau 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 tchau